Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo no canal GamerLiuGames. Hoje, mais uma vez em The Witcher 3, vou mostrar pra vocês a localização de uma mistura alquímica de nome Sinabrina. Um item muito importante pra criação da poção Bosque do Mirabor Superior. Aquele que vai te dar um ponto de adrenalina cada vez que você o consumir, beleza? Mas antes, vocês já sabem, mete a magia no botão do like pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui. E se você ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e torne-se um membro dessa família de bruxos no YouTube. Pessoal, primeira coisa, precisamos obter a receita, a fórmula pra forjarmos a mistura alquímica Sinabrina. Viaje até Skellig. Provavelmente você já passou por aqui e conhece a figura super simpática de nome Gremist. É nesse mestre que vamos conseguir a fórmula pra produção dessa mistura. Galera, vejam que ele também possui fórmulas pra forjarmos outras misturas. Misturas que podem ser importantes pra vocês futuramente. Vitriol, rebis, azufre, nigredo e éter. Como eu falei pra vocês, se você tiver de boa com a grana, compre todos. Porque mais tarde, meu, você com certeza vai precisar. Essas misturas, elas geralmente são ingredientes de itens muito importantes. poções muito importantes. Então já compre agora pra você não precisar voltar aqui e pegar depois. Beleza? Agora, se entrarmos em alquimia, o game já vai ter aberto a opção pra forja da mistura Sinabrina. Beleza? Olha só, nós conseguimos até ver os itens, os ingredientes necessários. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ingrediente, tá? É o item Gaivota Branca. Alucinógeno de bruxo que já mostrei aqui no canal como produzir, tá? Se você ainda não viu, o cardzinho tá passando e o link também vai estar na descrição do vídeo pra você ir lá e já forjar ele também, ok? Beleza. Os demais itens, pessoal, são bem de boa, tá? Você pode encontrar em qualquer herbalista do game. Até mesmo aqui no próprio Gremist, tá? Eu acredito que dá pra comprar todos eles, beleza? Que é a verbena, as sementes de ergote, fibra de rã, flores de erva de picão e brionia, beleza? Basta dar uma caçada nos herbalistas do jogo, você vai achar todos rapidinho. Compra. Com todos os ingredientes em mãos, só nos resta voltar em alquimia e produzir, de fato, a mistura Sinabrina. Pronto. Temos uma Sinabrina, componente muito importante pra criação do item, da poção, né? Bosque de Mirabor Superior, beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês aí pra que vocês não fiquem perdidos procurando, né? Pra baixo e pra cima. Tá aí facinho, beleza? Se realmente ajudei e você ainda não deixou um like, agora é o momento! E não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais também, principalmente no Twitter, né? Onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo! Valeu!